Olha o sorvetinho. Olha o sorvete! Duas bolas, trinta centavos. Olha o sorvetinho aí, minha senhora. Ah, entendeu? Tem de morango, flocos e chocolate. Vamos dar. Dá. Um momentinho, deixa eu... Vou pegar para a senhora. Delicioso, de morango. Não, mas a comida é suja. Hein? Ah, tá suja? Espera aí. Então deixa eu colocar aqui, a senhora. Tá suja a colher. Vamos limpar, né? Ah, não, amor. Pronto. Limpei a colher. Ah, deixa eu... A senhora... Então tá bom. É, deixa eu limpar. Aí. Você quer de morango? É. Morango. Aí. No capricho, olha. Bola. Aí. Peraí. Peraí. Deus, bora. Não. O que você tá... Tirando o sorvete pra você. Com a colher dali? Não. Ué, qual é o problema? Vai pegar numa... Vai pegar numa... Tranquilita? A colher aproveita pra mim. Mas sendo violente, tem a colher. Olha, ó. Olha o quanto isso. Olha a cor do pano. Ué. Mas é só a cor do pano. O pano tá limpo. Eu tava almoçando. Acabei de almoçar. Agora é de morango... E onde de chocolate? De chocolate. Deixa eu dar uma. O senhor vai pegar com essa colher? Não. Não, não. Que isso? Só tô limpando. Ah, bom. Você quer de morango? Isso, e de chocolate. Chocolate. Ah, você quer de morango... Você quer de chocolate, né? Não, mas o senhor falou pra mim pegar com essa colher. Ah, você não quer que eu pegue com essa aqui? Não. Ué. Só tem essa colher? Não, tem outra. Então pega outra. Pega outra? Segura essa pra mim, por favorzinho, pra não pôr aqui em cima. Então, pega outra. Nossa, nossa. Não é nossa colher? Hein? Peraí. Peraí. Não. Olha aqui, a colherinha. A colher de bebê. Não, mas olha aqui, ó. Eu tô caprichando pra você. Olha, olha. Eu não capricho. Nossa, não quero sorvete. Mas a colher tá limpa. A colher de fazer escravo, senhor? Fazer casa? É. Segura aqui que eu vou limpar. Só segura. Bom, vou te explicar porque, ó. É o seguinte. Peraí, deixa só te explicar. Peraí, meu senhor. Peraí, meu senhor. Então me dá meu dinheiro. Não sei. Tudo bem. Uma de flocos e uma de chocolate. Aqui pra você, cliente exigente e fogo. Tá certo. Branco com uma neve. Branco com uma neve. Chico! Imunda? Você viu isso e me dá um sorvete desse jeito? Mas por que essa agressão? Mas por que essa agressão? O que que é isso? Essa é a colher imunda cheia de ovo? Você é imunda. Me devolve meu dinheiro. Mas eu limpei a colher. Me devolve meu dinheiro. Peraí, ô. Calma. Você não come com colher? Ah? Você não come com colher? Já. Como que essa colher é imunda sua? Quer saber uma coisa? Ah, o que? Não devo nada e não deu troco nenhum. Tá legal? Não dou nada. Trocou? Ah, você vai pagar. Se você quebrar, você vai pagar. Se você quebrar, você vai pagar. Não vai jogar que eu chamo a produção. Ô, produção! Vem cá, moça! Que delou... Peraí, a produção!